Oi minhas estilosas, tudo bem com vocês? Que tal aprendermos a fazer esse quadro super estiloso? Vamos lá então, aí estão os materiais, eu vou deixar aqui na tela descrito para vocês se vocês tiverem alguma dúvida é só deixar aqui no comentário que eu vou responder todos vocês primeiro nós vamos lá no Word e vamos escrever a palavra Chanel 3 vezes ali eu utilizei a fonte Ariel Black, tamanho da fonte mais ou menos em 84,90 após feito isso a gente vai abrir a página lá do Google, vai digitar Chanel e procurar pelo símbolo da Chanel coloque em PNG porque vai vir com fundo transparente e vai ficar mais fácil, tá? depois de feito isso e você salvar ela no computador, você vai editar ela lá no Word também porque fica mais fácil, tá? eu coloquei ali duas imagens, uma maior e uma menor, vocês vão ver mais pra frente porque vai ter uma imagem maior e uma menor e agora está na hora da mágica, é só esperar imprimir e nós já vamos utilizar gente, o que eu fiz? agora eu estou usando um papel contate dourado, você pode escolher um da sua preferência, tá? eu coloquei aquele papel então que eu imprimi com a palavra Chanel e vou riscar ali atrás, na parte de trás do papel contate fazendo isso, colocando uma pressão um pouquinho maior no lápis, vai marcar ali na folha do papel contate vai ficar super fácil pra gente recortar, você também pode utilizar um papel carbono, tá? mas assim pra mim foi super fácil e deu super certo uma dica aí na hora de cortar é cortar com bastante calma aí nessa hora, tá gente? uma tesoura pequena também ajuda bastante, mas é muito fácil de fazer isso daí não sei se vocês perceberam, meu companheiro continua ali comigo, sempre, né? agora você vai despor as letras já cortadas sobre o quadro e ver se é bem assim, desse jeitinho que você quer agora chega a hora de a gente pintar o quadro ali, eu estou utilizando uma tinta fosca PVA da Acrylex como não tinha o tom de rosa que eu desejei, eu coloquei, acrescentei mais um pouquinho de vermelho até chegar ao meu tom desejado é só misturar bem ali e daí é só aplicar gente, na hora que for aplicar a tinta ali, é bom utilizar um pincel com as cerdas macias e deixar secar ali a tinta pra daí a gente utilizar ali a foto eu estou utilizando uma imagem da Merlin eu pesquisei lá no Google também, muito fácil é só colocar no Google Merlin ou no Pinterest agora eu estou utilizando essa cola aí, que é uma cola artesanal transparente e estou fazendo o uso desse pincelzinho também com a seda macia pra não deixar nenhuma pontinha de fora na hora de colar outra dica que eu dou também é bom você utilizar uma flanelinha macia pra fixar bem ali a imagem no quadro dê uma olhadinha, vê se não ficou nenhuma pontinha ali sobrando sem colar após feito isso, está na hora então da gente distribuir as letinhas ali no quadro e está na hora da gente colar, né? o que eu fiz? eu utilizei a ajuda de um palitinho de churrasco na hora de colocar ali as letras pra não deixar ela torta você pode utilizar também uma régua que vai fazer o mesmo serviço do palitinho de churrasco e deu super certo na hora, gente, de colocar ali as letras também eu espassei elas, coloquei um dedo pra cada letra pra ficar uma coisa assim, bem uniforme agora chegou a hora de você utilizar o lápis novamente pra marcar os pontinhos onde você quer fazer o furo pra aparecer ali o nosso fiozinho de fada ou fio de leg como vocês viram ali, não deu certo o que deu certo? então, um alfinete é disso mesmo se você tiver um alfinete dá super certo aí nós vamos voltar pro nosso palitinho de churrasco pra deixar o buraquinho maior e aparecer bem ali no nosso quadro a luz de LED e ficar super bonito e estiloso após ter isso, agora chegou a hora da mágica a gente vai fixar com a ajuda de um durex e uma tesoura na parte de trás do quadro o nosso fiozinho de fada eu utilizei o durex ali como vocês perceberam mas ficaria melhor também se você utilizasse ali uma fita crepe mas deu super certo com o durex também então vai do seu gosto após ter feito isso dê uma conferidinha pra ver se tá certinho se tá ficando nos furinhos ali gente, pra isolar ali um fiozinho de LED que você não queira que apareça pra não ficar aparecendo no quadro que não vai ficar ali no furinho usa fita isolante, tá? agora é a hora da dica da bem estilosa mostrando a dica que é que vocês acharam bacana, né? voltando pro nosso quadro olha o resultado como ficou bom ficou lindo, né? agora vamos passar pro outro quadro aí eu tô utilizando então a imagem da Aldo eu sou super fã dela eu acho que já assisti todos os filmes dela não poderia deixar de ter um quadro dela também, né? na hora de cortar ali vamos novamente com muita calma nessa hora pra a gente não errar aí na hora de cortar, né? nesse quadro eu já vou utilizar uma técnica diferente, tá? vamos pegar lá então aquele símbolo da Chanel que a gente imprimiu lá no começo e a letrinha da Chanel também a gente vai fazer da mesma forma com papel contáctil na parte de trás a gente vai riscar novamente ali colocando bastante pressão no lápis e recortar espalhei ali as letrinhas sobre o quadro novamente tá na hora agora de fixar ali colar ele é adesivo na realidade, né? aí você vai escolher a melhor forma que você quer colocar após feito isso chega a hora da pintura novamente só que dessa vez eu vou passar por cima das letras isso mesmo, gente eu vou passar a tinta por cima das letras e você vai ver o porquê vai ficar super bacana eu só não vou estar colocando a foto da áudio ainda após você ter passado ali a pintura a tinta por cima do quadro a gente vai esperar mais ou menos uns 5 minutos e daí nós vamos retirar os adesivos com a ajuda de um alfinete por quê, gente? se você esperar secar a tinta no quadro vai ficar super difícil depois pra remover então você aguarda uns 5 minutinhos depois você retira com a ajuda do alfinete então as letras e o símbolo depois sim que o quadro secar mais ou menos por uma hora aí sim a gente vai vir com a foto da áudio e nós vamos colar ali também vamos utilizar aquela nossa cola transparente novamente e eu venho com aquela ajudinha novamente da nossa flanelinha e vamos passar ali no quadro por quê, gente? se você tiver com o dedo sujo alguma coisa assim vai marcar ali no quadro e a gente não quer que isso aconteça, né? então é super importante utilizar ali esse paninho até pra você poder estar limpando a sua mão também tá ficando lindo ou não, tá? agora a gente vai fazer novamente as marquinhas no quadro de onde a gente deseja fazer os furinhos, né? vocês viram que eu fiz ali em cima do símbolo da Chanel no colar dela nos brincos que eu achei que ia ficar um resultado bem bacana e realmente vai ficar vamos furar com o alfinete novamente e deixar o buraquinho um pouquinho maior com a ajuda do palitinho de churrasco agora, gente é só virar o quadro e colocar ali os fiozinhos de LED novamente e fixar com o durex como a gente fez no primeiro quadro não se esqueçam de hidratar também a água é super importante, né? e olha só o resultado como ficou ficou bonito, né, gente? e daí, gente? gostaram? ficou ou não ficou lindo? ficou, né? tenho certeza que vocês gostaram se vocês fizerem na casa de vocês vai fazer muito sucesso então, gente se vocês gostaram por favor não se esqueçam de olha como é que ele fica ali no escuro ficou bonito, né? não se esqueçam de deixar aquele like pra mim se inscrever no canal aí e compartilha pra mim também esse vídeo se você gostou e ativa o sininho de notificação beijão pra vocês e tchau 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 tchau